E é lançado em São Paulo o livro Crimes de Imprensa dos jornalistas Palmério, Dória e Milton Severiano. O evento aconteceu em uma banca de jornal. O repórter Marcelo Carrião está na Avenida Paulista e acompanha o lançamento. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Estela. Boa noite a todos. O lançamento acontece nesta banca de jornais aqui na Avenida Paulista. Ao meu lado estão os autores Palmério, Dória e Milton Severiano. Nós vamos saber primeiramente com o Palmério. Palmério, por que a escolha de uma banca de jornais para o lançamento do livro? Ora, não tem lugar mais democrático uma banca de jornal, para vender jornais, para vender livros, para vender revistas. Tem até chiclete, né? E está aqui, em plena Paulista, todo mundo passando. Não é aquele ambiente acanhado em uma livraria, aquele ambiente informal. Não tem coisa mais espetacular. A vida cultural brasileira rola, na verdade, nas bancas de jornal. É verdade. Qualquer um pode vir aqui e ver o lançamento. Não tem lugar, realmente, não tem nada mais democrático. Em qualquer lugar, de norte a sul, de leste a oeste. É uma coisa perfeita. É verdade. Crime de Imprensa é o primeiro livro escrito sobre a cobertura jornalística da campanha presidencial de 2010, em que Dilma Rousseff foi eleita presidente da República. Segundo os autores, contra a vontade da grande mídia brasileira, que queria a eleição do candidato derrotado, José Serra. Nós vamos falar agora com o Milton Severiano. Mas, Milton, essa não deveria ter sido uma cobertura isenta? Verdade que devia sempre ser isento, né? Agora, eu tenho 50 anos, ou um pouco mais de profissão de jornalista, e acompanho política, e eu nunca vi tanta manipulação como no ano passado. Mas, na verdade, o nosso livro não se limita. Ele usa como gancho a manipulação que houve no ano passado, mas ele também aborda outros pequenos e grandes crimes da grande imprensa, em outras áreas da cultura brasileira e da política também. Então, é um livro que abarca uma grande gama, vai agradar, com certeza, os leitores, mesmo de direita, entendeu? Porque é um livro muito bem-humorado. Você lembra de algum caso específico, assim, da campanha de 2010? Ah, o grande chance da campanha foi a bolinha de papel, né? Aquilo foi fantástico. Virou uma pedra de dois quilos? Virou uma pedra de dois quilos na versão dos candidatos derrotados. Ok, obrigado. Voltamos ao estúdio. O evento que está acontecendo neste momento. Obrigada, Marcelo.